E o seu equipamento de informática já comprou ainda não? Quer ver uma coisa? Tá vendendo muito? Tá vendendo muito. Muito? Muito demais? Tem que ver com preço, com procedência. Seguinte, eles vendem muito. A loja tá sempre cheia, sabe por quê? Equipamento com procedência, eles são autorizados HP, tem todas as certificações necessárias do mercado, o preço é legal e a concorrência fica de cabelo em pé, sabe por... Não é mesmo? Ficam maluquinhos. Agora é o seguinte, tudo que eles têm aqui tem dois anos de garantia. O que eu vou te dizer, eles facilitam em três vezes, sem juros, se você levar um pacotinho assim, a máquina, um scanner, a impressora e o software. Eles separam pra você em três vezes, sem juros. Vamos dar exemplo de preço? Isso, a configuração básica, tá 32 de memória, HD 4.3, kit multimídia de 40, monitor 5, 14 polegadas, fax molde de 56,600, gabinete monitor e teclado e mouse. Proceleram 366, quanto fica? Fica 1.239, em duas vezes, sem juros, tá? Opa, e se fosse um Pentium 2, com essa mesma configuração básica? 1.2400, 1.489. Legal, e se fosse um Pentium 3? Um Pentium 3, tá 1.749. Tá vendo? Sem juros, tá? Tá vendo como é legal? Eles estão com tão legais as experiências deles aqui. Agora, eles têm certificação de tudo. E o que você leva, acompanha o quê? Tá, o estado do jogador, jogo de sapas, mousepad e mais 10 horas de internet. Agora é o seguinte, o monitor que ela te falou é o Philips, né? É o Philips. E se fosse Audi, tem uma diferença pequenininha de prensa? Tem uma diferença mínima que vale a pena conferir, tá? Confira, sim, olha, Avenida Kennedy 137, do lado do Corpo dos Bombeiros, da 5ª Luminada do Campo, telefone? Telefone 45233, 444, 4332, 5872. De segunda a sexta, das 9h às 18h, ao sábado, das 9h às 16h. É tudo complexo e super mustrinks pra você. Advança o BC. Corre!